Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados em sala de aula durante a etapa. A gente vai relembrar um pouquinho sobre os modelos atômicos, a matéria e suas transformações, as ondas e as radiações, que foi tema da nossa última aula. Os modelos atômicos se baseiam em quatro, que a gente já viu em sala de aula, onde John Dalton, em 1808, formulou a ideia de que o átomo era uma bola maciça, indivisível e indestrutível. Em 1897, John Dalton formulou a ideia de que o átomo seria uma esfera positiva, mergulhada em cargas negativas. E esse modelo de John Dalton ficou conhecido como pudim de passas. Ernest Rutenford, incomodado com essas observações, fez um experimento com um elemento polônio, que é radioativo. Ele bombardeou uma chapa de ouro e observou que algumas partículas atravessavam a lâmina e outras voltavam. Então, ele concluiu que existia um núcleo denso e tinha algumas partículas ao redor desse núcleo. E aí, esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Em 1913, Niels Bohr aprimorou os experimentos de Rutenford e falou que existiam as camadas energéticas ou níveis energéticos. Onde ele falou que existiam elétrons mais próximos e mais distantes do núcleo. O átomo é composto por um núcleo. Nesse núcleo vai apresentar prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo vai ter os elétrons, que vão estar dispersos na eletrosfera. Para que a gente consiga observar um elemento na tabela periódica ou até mesmo reconhecê-lo, ele vai apresentar um RG, como eu falei para vocês. Então, ele vai apresentar um símbolo, que é o nome dado a ele. E esse nome, ele sempre inicia com letra maiúscula e se tiver uma outra letra, ela tem que ser minúscula. O elemento vai apresentar o número de massa, que está representado aqui no átomo de sódio como 23. E também vai apresentar o número atômico, que é esse número que está na parte de baixo aqui. Isso significa que ele tem 11 prótons no seu núcleo. A tabela periódica está representada nessa imagem, onde a gente consegue observar que na forma horizontal, a gente vai ter os períodos e nas verticais, a gente vai ter as famílias. Nas famílias, os elementos vão estar dispostos conforme as suas características comuns. E vão apresentar o mesmo número na última camada, que é chamada de camada de valência. As transformações da matéria. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como a gente já havia comentado. Então, as transformações, elas podem ser físicas ou químicas. Nas transformações físicas, não há formação de novas substâncias. Enquanto que nas transformações químicas, precisa haver a formação de uma nova substância, como a representada aí nessa imagem, o ferrugem. As equações químicas são formas de a gente descobrir quais são os elementos que estão reagindo e qual é o produto depois dessa reação ocorrer. Então, a gente observa que existem duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio. Essa reação vai originar duas moléculas de água. Para que as reações ocorram, Lavoisier formulou a lei da conservação das massas, onde ele diz que as massas dos reagentes de uma reação devem ser iguais à soma das massas de um produto em um ambiente fechado. Então, a gente consegue observar que eu tenho quatro átomos de hidrogênio antes da reação, dois átomos de oxigênio antes da reação, e depois da reação eu vou ter os mesmos, a mesma quantidade de átomos, porém, eles vão estar rearranjados. A lei de Proust, a lei das proporções constantes, diz que a massa dos reagentes e a massa dos produtos devem obedecer uma proporção. Ou seja, se eu utilizo duas moléculas de água para formar duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, então eu vou ter que também utilizar a mesma proporção para formar quatro moléculas de água reagindo, formando quatro moléculas de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio. Então, lembra que a gente falou que se eu quero fazer um bolo para 50 pessoas, eu vou precisar ter a receita de um bolo normal, e aí eu vou acrescentar a proporção. Se eu quero para 50 pessoas, então eu vou multiplicar por 50 os ingredientes, para que eu tenha um bolo que dê para todo mundo. A gente agora vai relembrar um pouquinho sobre as ondas. Então, as ondas são perturbações periódicas, que se propagam de um lugar a outro, e elas vão transferir energia. Elas vão estar classificadas de acordo com a propagação, com a direção de vibração e com a sua natureza. Em relação à direção de propagação, ela pode ser unidimensional, quando ela apresenta apenas uma direção, um exemplo, a corda. As bidimensionais, quando elas apresentam duas dimensões, duas direções diferentes, como por exemplo, quando você joga uma pedra na água. E as tridimensionais, quando você vai observá-la em três dimensões, por exemplo, as ondas sonoras. Quanto à direção de vibração, elas podem ser longitudinais, transversais ou místias. As longitudinais vão apresentar a mesma direção de propagação, ou seja, em um único sentido. As transversais vão apresentar a vibração perpendicular ao sentido de propagação. E as místias vão apresentar tanto vibração no sentido longitudinal quanto transversal. E isso vai ser em conjunto. Em relação à natureza da onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Ela é mecânica quando necessita de um meio material para se propagar. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. E as eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Por isso, elas conseguem atravessar o vácuo. Os elementos de uma onda. A gente falou, né, que as ondas vão apresentar cristas, que são a elevação da onda. Vão apresentar vales, que são as depressões de uma onda. A amplitude é a distância entre o eixo e a crista. E o período é o tempo necessário entre uma crista e outra, até que ela comece a se repetir. E o comprimento de uma onda é a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos. Para a gente calcular a velocidade de uma onda, necessitamos de uma fórmula matemática. Então, a gente tem aí essa fórmula, onde V é a velocidade. Lâmbida é o comprimento da onda, é a distância entre dois vales ou duas cristas. E a frequência é a quantidade de vezes que essa onda se repetir. O som é uma onda longitudinal, é uma onda mecânica, porque precisa de um meio material para se propagar. Como vocês veem, que o som, o aparelho sonoro, né, ele vai produzir ondas sonoras. Onde vai haver uma área de rarefação, e essa área de rarefação é uma área onde há o afastamento das moléculas. E uma área de compressão, que é uma área onde vai haver uma maior proximidade das moléculas. E a direção de propagação dessas ondas é o nosso ouvido chegando à nossa membrana timpânica, que vai fazer com que nós percebamos os sons à nossa volta. Para caracterizar o som, precisamos de três parâmetros, que é a intensidade, a altura e o timbre. A altura, ela está diretamente relacionada com a amplitude da onda. Ou seja, quanto maior é a onda, quanto maior é a distância entre o eixo e a crista, o som sairá mais forte. Quanto menor é a distância, o som sairá mais fraco. Em relação à altura, ela está relacionada com a frequência da onda, ou seja, a quantidade de vezes que ela se repete. Então, quanto maior é a frequência, o som sai mais agudo ou mais alto. E quanto menor é a frequência, o som sai mais grave ou mais baixo. Quando a gente fala do timbre, o timbre está relacionado com a altura e a intensidade do som. E nos dá a capacidade de distinguir os sons que estão à nossa volta, o som da voz dos nossos amigos, dos nossos parentes, e também distinguir os instrumentos sonoros que se apresentam à nossa volta. As ondas eletromagnéticas, como a gente já viu na aula passada, elas não precisam de um meio material para se propagarem. Por isso, elas se propagam no vácuo. As ondas de rádio, elas vão apresentar um maior comprimento e uma menor frequência, se comparado com as ondas de raios gama. E essas ondas eletromagnéticas de raios gama são utilizadas amplamente no tratamento de pessoas com câncer, fazendo a radioterapia. Então, na nossa próxima aula a gente se encontra. Eu vou deixar uma atividade para vocês. E na nossa videoconferência, anotem as suas dúvidas, que a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Tá bom? Tchau, tchau!